E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje galera, eu tô aqui na oficina do meu amigo Paulinho Superbike e hoje o negócio é o seguinte Eu vim aqui nessa oficina na semana passada, eu trouxe comigo a XJ6 e a MT-09 E galera, eu fiz um comparativo entre as duas motos no dinamômetro pra ver qual delas era mais forte E tipo, como a MT-09 ela é bloqueada, ela limita em 224 pelo menos na rua E a XJ acaba indo um pouco mais, a XJ consegue atingir 228 do jeito que tá, original Eu vim aqui e fiz o comparativo das duas motos e acabei deixando a MT-09 aqui na semana passada E hoje eu tô voltando pra buscar ela E o lance galera, é que na semana passada o microfone da minha câmera deu pau E eu perdi a comparação entre as duas, sabe? Eu consegui recuperar só algumas cenas Mas hoje eu tô aqui na oficina do Paulinho Pra buscar a MT-09 de volta E vou mostrar pra vocês ali no dinamômetro quantos que a XJ dá de top speed Vocês vão ver o top speed da XJ Já aqui no último vídeo eu acabei perdendo aí por causa do microfone E eu vou mostrar pra vocês também o da MT-09 o jeito que vai ser Eu já tinha feito, na semana passada eu coloquei a MT-09 no dinamômetro E ela pegou 228, a mesma velocidade da XJ Só que eu peguei e deixei a moto aqui mano, pra remapear E diz a lenda que ela vai conseguir atingir 299 km por hora Isso meu amigo, eu só acredito vendo Mas enfim, vamos entrar ali pra dentro, vamos conversar com o nosso mecânico Paulinho E vamos tirar umas dúvidas aí do jeito que ficou a MT-09 Vamos ver, lembrando antes aí ó, pra você que não foi inscrito no canal Não esquece de se inscrever aqui porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde Lembrando também que quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos A gente vai trocar a MT-09 por uma nova moto Vai ter uma nova moto aqui no canal Então é muito importante você tá inscrito aí e ligadão, beleza? Vamos entrar ali dentro Olha aqui a XJ já tá aqui comigo ó XJ como sempre, muito discreta, tá ligado? A XJ é discreta demais, por sinal, né? A XJ quase tipo, não faz barulho A XJ é uma moto silenciosa pra você ir com a moto direita É uma moto discreta, é uma moto silenciosa, tá ligado? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos entrar ali e vamos começar a ver o jeito que ficou a nossa MT-09 em remapear Vamos ver Bom, Paulinho falou que cuidou da moto direito Paulinho, o que você achou que ficou a MT ali? Outra moto hein, você vai gostar Outra moto, sabe que teve um problema, Paulinho? Os vídeos que eu fiz daquela comparação que a gente fez das duas motos Eu perdi, perdi Meu microfone pegou e simplesmente bugou E tipo, aquela aceleração toda, aquele negócio Ficou sem som, tá ligado? Então, só queria pedir pra você Passar a XJ de novo? Passar a XJ ali só pra galerinha ver o top speed da XJ, GT E depois você pega e me mostra essa tal da MT-remapeada Vamos ver, ele falou pra mim que o negócio é pegar R$299,00 Eu quero ver se é verdade, Paulinho Pega, pega sim Tem um presente aí pra você também O que é? Tá ali um Quick Shifter Quick Shifter? Quick Shifter É aquele negócio de trocar de marcha? Troca de marcha sem embreagem Caramba esse cara E esse Quick aí é desenvolvimento nosso É direto na central de injeção Sério? Direto na central Não tem um monte de fiozeira Não tem nada ligado nas velas Nada, é filé Funciona igual ao original Sabe as BM que tem Quick original? Vai funcionar igual ao original Alô, como é que saiu? Eu não sabia que saiu não Agora eu tô curioso 299 e ainda vai trocar de marcha sem embreagem? Sem embreagem Eu quero um jeito, vamos ver Ficou boa, ficou boa Só tem que tomar cuidado agora, hein Essa moto aí é uma das que mais dá resultado no remato É Porque ela vem bem limitada Você viu que ela dava 228 de final 228, né Então assim, o motor é muito mais forte que isso Mas ela limita eletronicamente É, vamos ver Então a gente consegue liberar tudo isso aí Meu, é uma das motos que Assim, o cliente fica mais feliz Já perigosa É, fica perigosa Beleza, o resultado é legal Já eu tô ansioso, Fico Pegar o negócio, dar uma esticada Pra ver se eu tenho coragem de pegar pelo menos 250 com ela Não, pera aí sim Um problema é que ela é leve Então ela balança assim Acabou É o vento no peito, né É, então Mas bom, vamos testar Vai ter que colocar um amortecedorzinho de direção É, então tem que colocar um amortecedor de direção aí Mas vamos ver Que eu vou vender a moto logo, logo Vai bater 7 milhão de inscritos Porque eu falei que em 7 milhão de inscritos Eu ia vender a moto E os negócios voou Não faz não, faz tudo isso na próxima Ai meu Jesus do céu Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pegar o XJão ali Vamos dar um top speed no XJ Depois a gente vai ver a MT-09 aí E o presentinho do Paulinho também Se ficou louco, né? Essa surpresa aí eu não esperava não, velho Valeu mesmo, mano É, é, é o cara, mano É, segue ele no Instagram lá Paulinho Superbike Cara, gente boa Vamos pegar o XJão Vamos pegar o XJão Mano, XJão agora O negócio vai causar Eu nunca tinha visto um MT-09 Com esse kick-shitter que ele falou Isso aí realmente foi uma surpresa Porque eu pedi pra ele remapear a moto Mas bom, vamos ver a XJão ali O negócio vai causar O negócio vai causar O negócio vai causar Bom, vocês viram ali o top speed do XJão 228 A MT tava dando a mesma coisa, né Paulinho? O original, né? E agora remapeada Exatamente a mesma velocidade, né? Então, as duas tavam dando a mesma velocidade final Tipo, na estrada eu já dei 228 e na XJ Mas na MT eu não consegui dar 228 A MT limitou em 224 na rua Não sei porquê É, aqui entra um corte de 224 Aí você segura um pouquinho Ela corta... Ela vai mais um pouco Mas agora a gente liberou Vamos ver quanto que deu Então pega o trem Agora eu quero ver Moleque do céu Agora vocês vão ver O canhão da NASA Sí, lit! O canhão da 하나! O canhão da nossa! O canhão da nova! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o grau, tchau, tchau. E o grau, o grau ainda tem, tá ligado? Ainda é MT, papai. Ó. E lembrando que agora ela tá mais envenenada, tá ligado? Na teoria, ela tá andando muito mais, né? Então ela tem que andar muito mais. O negócio ficou animal, mano. O motoca ficou... O motoca ficou animal, velho. Ficou animal o negócio, mano. Muito louco, muito louco mesmo. Cê é doido. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra casa e chegando lá a gente encerra aí com vocês, beleza? Bom, cheguei aqui em casa e, mano, pelo jeito, a MT-19 tá bem diferente. Eu preciso testá-la melhor ainda pra me trazer mais vídeos pra vocês com ela remapeada e com esse kickshifter novo que o Paulinho colocou nela. Mano, o negócio ficou zica. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando pra você aí, ó, que não tem essa blusa ou a camiseta do canal aí no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima e-mail é nóis. Valeu e fui!